Que festa linda, que momento especial, que bom poder estar aqui junto com o nosso time da Secretaria da Agricultura, com nossos colaboradores que ajudaram, ajudam, fizeram e fazem a história. Da mesma forma, os secretários que por ela passaram, os que estão em ativa e com mais tempo de serviço, aqueles que são os mais novos e que chegaram. E é claro, reconhecer a importância da pesquisa, da extensão, da assistência técnica, da defesa, do abastecimento e ao mesmo tempo assumir compromissos de avanços em todas essas áreas. É isso que nós buscamos e foi esse o compromisso do governador João Dória, do vice Rodrigo Garcia e de todos nós, de darmos as mãos para avançarmos juntos em tudo aquilo que a gente possa construir. Fazer a comemoração dos 130 anos da Secretaria nesse templo sagrado da pesquisa, para mim isso é uma coisa absolutamente formidável. O Brasil nasceu na pesquisa dentro do Instituto Agronômico e por sinal são quatro anos a mais, mais velhos que a própria Secretaria. Isso aqui é o templo sagrado da pesquisa no Brasil e na América Latina. É um marco para a agricultura brasileira, para o desenvolvimento agrícola brasileiro. O Instituto Agronômico, a Secretaria de Agricultura, ela fez história, está fazendo história para desenvolver todo o agro no Brasil. E para a cidade de Campinas é uma honra, um orgulho, sediar o Instituto como ia ser. Para a cidade é um orgulho muito grande. E agora nós estamos observando esse maior investimento do governo do estado, nos laboratórios, na questão da pesquisa. Isso é fundamental para o desenvolvimento, para o futuro do nosso país, principalmente um país que é referência no agronegócio. Terminamos esse momento com várias homenagens a mulheres poderosas do agro, entre elas a ex-secretária nossa, entre elas a nossa diretora do Itaú. Também em homenagem aos ex-colaboradores, aos ex-secretários e a entidade mais antiga do agro, que é a Rural. Ter feito parte desse time, dessa equipe por quase quatro anos e ver o trabalho das secretarias, de todo o pessoal, reencontrar as pessoas, então é sempre muito legal. E da Forbes, eu já acho que a gente trabalha tanto tempo com o setor, então é claro, eu fico muito feliz do reconhecimento, principalmente por estar ao lado também de outras grandes mulheres que têm feito aí um trabalho extraordinário pelo nosso setor. E na esperança que venham muitas outras, né? A Secretaria da Agricultura foi impulsionadora dessa vitalidade que tem o agro paulista contaminando o agro brasileiro. E hoje nós festejamos 130 anos de ótimas realizações, de serviços prestados. E quem ganha é a população. Isso significa a possibilidade de se alimentar, de ter empregos, a possibilidade de ter um desenvolvimento. Então, parabéns à Secretaria da Agricultura por tudo que fez pela agricultura de São Paulo e do Brasil. Essa indicação, ela é uma indicação que representa a pesquisa da APTA. Eu acho que é o valor da pesquisa para o mercado. Então, eu vejo o meu nome representando todos os pesquisadores, as pesquisadoras que passaram a vida, né? E estão vivendo a pesquisa em prol do agronegócio paulista e do Brasil. Hoje é uma data que me sinto feliz de ter recebido essa homenagem. E espero ter ajudado a nossa instituição, a Cates, barra CDRS, né? Porque agora... Em todos os sentidos. Pelo menos no fortalecimento do agronegócio paulista. Principalmente junto aos produtores. Já estou com 54 anos de serviço na Secretaria da Agricultura. E hoje, para mim, é um dia maravilhoso. Porque eu não esperava mais que eu fiz 72 anos de idade e tenho mais 3 anos para se aposentar. E para mim é um agróleo que eu estou recebendo hoje. Junto com isso, tivemos inauguração de laboratório, entrega de novas cultivares e também de uma nova ração. Além, claro, dessa oportunidade do portal do valor do produto agropecuário. Entre tantas iniciativas como o convênio com o Ministério da Agricultura para adesão ao SISB. O convênio com a ABCZ para o Progenética. E também a importância do convênio com a CEPLAC para a produção de cacau. É aniversário da Secretaria de Agricultura de 130 anos. O governo de São Paulo homenageia o agronegócio paulista e brasileiro fazendo mais investimentos na pesquisa e na ciência. Nós estamos aqui hoje inaugurando alguns novos laboratórios que foram feitos nesses últimos meses. Esses laboratórios estão permitindo que o Estado de São Paulo, através dos seus institutos, forneça ao Brasil novos cultivares de mandioca. E isso faz com que, além da mandioca, além do café, a gente possa disseminar novas culturas e cultivares para o todo o Brasil. Isso aumenta a produtividade, isso faz com que a gente aumenta a renda no campo e possa pensar em reduzir o preço dos alimentos. Os investimentos que nós estamos fazendo aqui hoje darão muitos resultados positivos ao agronegócio. Legenda Adriana Zanotto